O ano era 2012, quando o gigante e luxuoso navio Costa Concórdia chamou a atenção mundial de forma trágica. A embarcação que estava sob o comando do capitão, Francesco Schettino, chocou-se contra rochas e naufragou, vitimando 32 pessoas e deixando dezenas feridas. Condenado a 16 anos de prisão, o capitão foi um dos primeiros a abandonar o navio. Mas o que levou a esse naufrágio? O que aconteceu com o Francesco? E onde está o Costa Concórdia nos dias de hoje? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Construído em 2005 e batizado de Costa Concórdia, o navio tinha uma capacidade para transportar 4.890 pessoas, entre tripulantes e passageiros, e realizava viagens de cruzeiros turísticos através do Mar Mediterrâneo durante os seis anos que esteve em operação. Operado pela companhia Costa Crochere, no dia 13 de janeiro de 2012, o navio zarpou do porto de Tivitavecchia, em Roma, por volta das 19 horas, horário local, para realizar um cruzeiro que duraria aproximadamente sete dias. A bordo do navio havia 4.229 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Por volta das 21 horas e 35 minutos, o capitão assumiu o controle do navio com o intuito de manobrá-lo e navegá-lo próximo ao pequeno porto de Dílio, onde efetuou uma série de manobras que são realizadas nas proximidades dos assentamentos costeiros como forma de saudação aos que observam do solo. Mas aquela localidade era composta por águas baixas e diversas rochas submersas. Às 21 horas e 45 minutos, o Costa Concórdia colidia contra rochas submersas, fazendo um rasgo de mais de 50 metros em seu casco. Naquele momento, a água começava a invadir o navio e, dez minutos depois, o transatlântico sofria uma pane elétrica. Após a colisão, o navio ficou à deriva por uma hora até encalhar e tombar. O capitão Francesco só declarou a emergência às 22 horas e 33 minutos, no exato momento em que a embarcação começava a se inclinar. O atraso no aviso, preparação dos botes salva-vidas e o abandono do capitão resultaram na perda de 32 vidas. O resgate das pessoas a bordo do navio se tornaria um dos mais famosos, após a ligação de socorro entre o capitão Francesco e o comandante da Capitania dos Portos, Gregório de Falco. Um fato realmente curioso, relatado por testemunhas que estavam a bordo do cruzeiro, é que a música My Heart Will Go On, da cantora Celine Dion, trilha sonora do filme Titanic, foi a última a ser escutada pelos passageiros antes da embarcação afundar. Depois do acidente, o capitão foi afastado da empresa Costa Corcheri e ficou detido em prisão domiciliar até julho daquele ano. Após esse período, em entrevista, Schettino veio a público pedir desculpas ao povo italiano e assumiu a culpa pela tragédia. As investigações apontaram que o capitão foi o único culpado pelo acidente, já que sabia dos riscos que aquelas manobras poderiam causar. Condenado em maio de 2017, Francesco foi sentenciado a 16 anos e um mês de prisão em regime fechado por homicídio e por ter causado o naufrágio e, principalmente, ter abandonado o navio. Ainda de acordo com as investigações, os juízes concluíram que Schettino deveria ter dado o alarme às 22 horas, ou seja, assim que a cabine de controle avisou que as sessões dos motores elétricos estavam alagadas. Por fim, a justiça determinou que o mesmo tinha plena consciência ao abandonar a embarcação, mesmo com todos os passageiros e tripulantes a bordo. Até o momento da gravação desse vídeo, o capitão Francesco continua preso e, segundo rumores, vive sob depressão. Com metade do seu casco submerso, o transatlântico permaneceu por mais de dois anos encalhado no local do naufrágio. Em setembro de 2013, as autoridades italianas anunciaram que encontraram uma maneira de retirar o Costa Concórdia daquele local e começaram a realizar os procedimentos de resgate ao navio, começando pela remoção de suas partes não essenciais. Para o resgate do Concórdia, foram utilizados cabos no topo da embarcação, para que dessa forma ele não se deslizasse durante o resgate. Além disso, foi projetado um casco para preencher o espaço rasgado pela rocha. Uma espécie de tanques de metal foram instalados no navio, com o intuito de funcionarem como boias, para que daquela forma o transatlântico viesse a flutuar novamente. O navio só foi removido da ilha de Guilho dois anos e meio depois do acidente, graças a uma gigantesca operação para recolocá-lo em seu eixo e fazê-lo flutuar novamente. No dia 23 de julho de 2014, era iniciada a última viagem do Costa Concórdia, uma rota que duraria quatro dias até o porto de Gênova. Hoje, o gigante navio encontra-se completamente desmontado. Eu vou ficando por aqui e te convido a assistir o vídeo ao lado, onde eu conto a história do Titanic.